Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011 No vídeo de hoje vamos colocar só o cano na minha Hornet Verde 2012 E é o seguinte meus parceiros, vamos mostrar pra vocês como que tá atualmente o som dela, tá? Escape original sem a marmita Se liga rapaziada Ligada, ó Eliminador de rabeta, tá daquele modelinho, ó É isso aí rapaziada, hoje é um outro dia, mano, hoje é uma segunda-feira E a Hornet ficou pronta, mano Tiramos o escapamento dela aí E colocamos o sol cano famoso, a tala do tiozão, mano Fala pra mim rapaziada, 3 polegadas Aqui é todo inox, rapaz Tudo inox, né? Aí sim, família Fez o polimento O Rafa nem ligou Olha isso rapaziada Então mano, acompanha aí Pintou os pezinhos, ficou zero Vamos deixar no zero a Roh-Roh E amanhã vamos voltar aqui e ligar ela, certo rapaziada? Então acompanha aí E amanhã vamos voltar aqui e ligar ela Fala 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É Hornet isso aí? Hornetão. Ah, pega, meu parceiro. Você é doido. Você é doido, bicho. Já arrumou confusão. Você é doido, bicho. Maluco, mano. Você é louco, mano. Doideira, velho. Você é louco, rapaziada. Não dá. Nossa, dói a orelha, parça. Nossa, mano. Só o cano, mano. Pra dar um rolezinho é da hora, hein. Você tá doido, meus parceiros? Ai, calica. Foi lá tão socorro, pai. Esqueceu tudo. Será que berra, rapaziada? Será que berra, rapaziada? Oh, oh. Será que berra, papai? Será? Mano, tô feliz, hein, família. Só que fica fraca a moto, hein. Fica muito fraca, mano. Tá muito alto o barulho. Fica bem baixa, ó. Isso é louco, mano. Não, não. Não tem base, não. Não tem base, não. Não tem base, não. Beleza, irmão? Tudo bom? Coloca 30 gasolina. Coloca 40, vai, mano. Porra, bebe mais que eu, cara. É. É. Eita, obrigada, Jesus. Caramba, mano. Mano, você tá maluco, pai. Sem base, não. Tem base, não, pai. Berra demais, mano. Eita, chave, parça. Você é louco, irmão. Dá, não, mano. Não dá, não. E aí, pai? Olha o ronco, mano. Isso é louco, irmão. Não tem base, não, Pacheco. Só o cano é a mais. É a mais. Tá gostando, rapaziada? Mano, tá louco, velho. E aí, que da hora, mano. Que bagulho louco. É um sonho, né, família? Dá licença aí, família. É um sonho, rapaziada. Se é o seu sonho, um quatro caneco no cano, pai. Vai pra cima. Não desista. Fica mais fraca a moto, bem mais. Olha aí, em alta. Tem base, não. Tô feliz, hein? Nunca, mano. Nunca pilotei, mano. Um ronetão salcando. Eu tô até assustado, tá ligado? Não conta do barulho, mano. É muito barulho. Nunca pilotei uma moto com um barulho desse aqui, tá ligado? Nunca, mano. Mas nunca pilotei um bagulho... Pra mim é tudo novo, meus parceiros. Que da hora, mano. Tudo novo, mano. Que da hora. Só o cano berrando bem, filho. Não tem nem como você ficar silencioso com isso aqui, velho. Pintei os pezinhos da moto. Ficou filé agora, hein, mano? A moto tá boa. Tá da hora. Caramba, vai, mano. Um pouquinho eu vou deixar na moto zero. E se você também quiser um pezinho pra sua moto, que a sua 160 não tem, o link da minha loja tá na descrição do vídeo, tá, rapaziada? O link da loja de motopeça que eu tenho aí. Peças de qualidade aí, com garantia, nota, procedência, é lá na minha loja, tá? O link tá na descrição do vídeo, mano. Rodrigo011.com.br Ai, papai, obrigado, Jesus. Ô, Jesus, obrigado, pai, por proporcionar eu viver um momento desse, papai. Que tanto foi sonhado, mano. Cê é louco, meus parceiros. Quantas vezes eu te segi, rapaziada. E passava um foguetão na minha orelha aí, ó. E, ó, meu Deus, um dia vai ser eu, ó. Olha aqui. Provando pra vocês que tudo é possível, meus parceiros. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, rapaziada. Provando aí, ó. Que eu conquistei tudo sozinho. Ninguém me ajudou, rapaziada. Eu fui pra cima. Eu fiz acontecer, mano. Acreditei em mim até hoje. Tô na luta. A luta não para. É constância, mano. Constância. Sempre o segredo é a constância. De tudo, rapaziada. Passaram um muralzinho ali, né? Aqui, tá ligado? E é marcha, rapaziada. Mano, berra. Mas berra com força, tá? Aí berra, hein? Selo. Você é louco. Darei pra falar, mano. Tanta adrenalina que eu tô aqui, mano. O barulho te deixa cómodo. O barulho te deixa... O barulho te deixa... E aí, tá cacete, hein, pai? E aí? Vai pras ideias sem cortar o giro? Já deram uma louco a mim, tá? Você é louco, arrasta, arrasta. Não dá. Não dá. Isso é doido, meus parceiros. Perra muito, meus parceiros. Perra demais. Perra demais. Você é louco. Eita, sonho da pega. Mano, não dá, mano. Essa moto tá me errando demais, família. Demais. Ajustei o ângulo da câmera, botei um pouco mais pra baixo. Se você vai pra baixo, tá ligado, né? Se for um GCM ali na frente. O bagulho é embaçado, mano. Não tem jeito. Bagulho e berra, parça. Isso é louco, mano. Não tem base, não. Só o cara, hein? Só o caninho. Uma tala 3 polegadas do tiozão. Ficou bala o negócio, mano. Ficou bala demais, mano. O ornetão só o cano, família. É um negócio que é... Que é sonho, tá ligado? Mano, você é louco, velho. Que vídeo top, mano. Eu tô assustado, família. Nossa! Nossa! Não dá, rapaz, já! Dá licença! E aí, Calica! Fica suave, né, mano? Eu não sei como tá o posto aqui. É, o bagulho erra demais, parça! Entendeu? O bagulho erra muito, pai! Ah, mano, esse ronco não dá, mano! Achei que era SW4 da força, parça! Aí é foda! Aí berra, hein! Aí não tem base, não, mano! O bagulho é louco, parça! Dá licença, meus parceiros! E aí, o bagulho é louco! Mano, o som disso aqui não dá, mano! É uma coisa inexplicável, família! Eu tô meio besta ainda, mano! Não sei o que que eu tô falando! Tô meio desorientado! É normal, família! Nunca pilotei uma quatro caneca só o cano na vida, mano! É a primeira impressão, mano! O bagulho é doido, velho! A emoção é grande demais! A emoção é grande! Grande demais! A emoção é grande! O bagulho é muito mais. Obrigado Jesus! A sensação é inexplicável meus parceiros De estar em cima do bagulho desse aqui solcando Não dá mano, não dá pra explicar Não dá pra explicar mano É muito alto A buzina nem escuta Olha a buzina, nem escuta Olha o som mano, olha o som disso velho Que ronco, isso aqui é uma verdadeira melodia Canta mais que Roberto Carlos Canta mais que Roberto Carlos Aí canta hein Eita, essa não tem medo de... Bora Rornatão, vambora Calma aí papai, calma aí parceiro, calma aí A moto berra em baixa, em alta, em média, em tudo mano Não tem como você segurar o... O ronco do bagulho, só o cano mano Quando ela baixa assim ó, aí que ela berra mesmo com força Ixi, olha se eu fosse eu ia me lascar mano Olha o caminhão, o caminhão é molhado hein Mano, olha o barulho disso aqui embaralhando já Olha o barulho disso aqui embaralhando Olha o barulho disso aqui embaralhando Olha o barulho disso aqui embaralhando Cê é louco Cê tá maluco Olha o barulho disso no transo Aqui ó, que da hora Esse barulho aqui eu vou falar pra você Pra dar um pião na quebrada É o que liga Olha meus parceiros Que bagulho louco mano Só o cano Só o cano Olha meus parceiros Que bagulho louco Que bagulho louco O que é isso? Que sensação é essa? É inexplicável rapaziada Vocês vêm até a oportunidade também mano E montar num bagulho desse e ser feliz mano Vocês vêm até essa oportunidade rapaziada